Agora, é para todos aqueles, assim como eu, que precisam todos os dias da misericórdia do Senhor. Amém, Senhor. Somente eu estou a fracassar, sabendo que eu devo confiar em Ti quando em provação. Não tenho confessado o meu egoísmo e mesquinez. Cristo, eu te peço, faz em mim do que necessitar. Mostra em mim a vida, a vitória que conquistou. Em tudo que eu fizer, eu vejo a Tua mão a me guiar. O Espírito ao meu lado está. Com perfeição alcançarei. Que eu seja o troféu do Teu amor. Só Jesus entende toda dor que vem do Senhor. Pois a minha culpa carregou lá no Calvário. Na cruz foi colocado o Seu sofrer, começo a sentir. E a cada vez que pego, sinto a dor. Eu amo mais e mais. Jesus Cristo, que o Teu amor eu possa repartir. Refletirá a Tua vida, todo tempo aonde for. Serei o instrumento Teu. Mostrando a graça e o perdão. O mundo todo saberá Do Teu milagre feito em mim Que eu seja o troféu do Teu amor. 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 Amém. 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 Amém.